Muito bem, Seleção Brasileira, eu quero saber se vocês estão otimistas ou pessimistas. Chico Garcia, começaremos uma nova trajetória nas eliminatórias. Eu tô sim otimista, Renata, porque eu acho que a convocação do Dorival, ela foi muito equilibrada dentro do que a gente tinha de opções. A gente pode, sei lá, discutir aqui, sempre vai ter uma discordância ou não, mas de tudo que a gente tá vendo na atualidade, eu não vejo contestação. Ele levou os meninos jovens aí, o Hendrick, o Vini, o Estevam. Pode ser que alguém discuta uma posição ou outra, eu não discuto, eu acho que ele levou o que nós temos de melhor aí. E assim, o grande problema, Renata, é que a CBF tá colocando um técnico que hoje, em setembro de 2024, dois anos pra Copa, está estreando nas eliminatórias. O grande problema é isso, mas temos tempo ainda pra fazer campanha, se recuperar, e até porque vão muitas seleções, né, e jogar melhor. Juliana, você que é jovem ainda, tá começando a carreira, você precisa se inspirar em grandes nomes no futebol, olhar com calma as situações, avaliar o mercado como um todo. Eu não tô entendendo muito bem esse papo, não, viu, Renata? Um paisado, bonito, com o Jão, o Jogo da Flores do São Paulo já tá se espelhando agora. Não, é, Santiago Longo, bom jogador do Santiago Longo, é isso aí, bom jogador. Pra que você tenha um futuro longo. É isso aí, mas é um bom jogador do Santiago Longo. Gostei da... Que isso, que isso, que isso. É o Ronaldo completamente arope, cara. Se você quer falar de bonito e de, enfim, não fala do Ronaldo, mas enfim. É, não, o Ronaldo, essa cabeça aí, quando a gente fala... Desculpa, quando a gente fala de... O Ronaldo só foi galando, Cori. Não, o Ronaldo, você era muito mais galando que o Alisson, cara. Você percebeu, né? É, tamo junto. Ah, tô ligado, tá. Fica a guerra. Ô, Renata, eu queria enaltecer um cara, não é porque eu sou São Paulino, mas tem um cara que há muito tempo já tinha que ter tido essa oportunidade de estar na seleção, que é o Lucas Moura. E pra mim, se o Lucas jogar, ele assume a titularidade da seleção. Porque é uma posição que a seleção precisa. Esse meio campista que cria, que é atacante também. Lucas Moura, pra mim, se entrar, não perde mais a titularidade. A gente precisa de um articulador. Faz tempo que a seleção não tem esse cara, fica sempre aquela dependência pela volta do Neymar, Capelanes. Mas, na verdade, o Brasil precisa de alguém diferente. Fica também ali o Paquetá, que passou por problemas pessoais. Falta esse homem ali. Você tem toda a razão, Renata. E eu não sou analista de tese alheia. Mas o que o Chico falou aqui... Vamos lá, vai começar falando mal da seleção. Não é isso, eu acho que cabe uma sublinhada. Você não cansa, velho. Você não cansa, velho. Eu acho que você aí que tá em casa, assistindo a gente nos bares, restaurantes, festas, né? Não sei onde você tá. Eu que essa hora, rapaz, é, sei lá. Bom, em algum lugar do mundo já é... Não sou hora, não tem festa. Sabe por que a gente não contesta a convocação do Dorival Júnior? Porque a gente não tá mais entre Denilson e Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, Alex ou fulano de tal. A gente tá analisando, Savinho, se o Rafinha deveria ter sido ou não convocado, Luiz Henrique... É o que tem, né? É o que tem. Mas os caras são bons, Capelanis. Tem uma pobreza de qualidade técnica hoje que não há mais debate. Capelanis, os caras são bons, cara. Os caras são bons jogadores, cara. Denilson, desculpa. Pai, mas para o Luiz e o Rodrigo não estão acima da média. Eu sei o que é bom, Denilson. Os caras estão começando a carreira agora, cara. Você também sabe o que é bom. Não, você também sabe o que é bom. Você pega o Rodrigo e o Vinícius Júnior no Real Madrid. São ídolos. Os caras são bons jogadores. Não, eu sei o que é bom. Não, eu sei o que é bom. Eu também não tenho nada.